Hello guys, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Barcelos do Desaniversários e hoje vai rolar um unboxing de algo assim que eu tava há muito tempo esperando. Muito tempo também não, né? Eu tava há muito tempo pesquisando, namorando, demorou acho que um mês e meio pra chegar, finalmente chegou. E eu vou mostrar tudinho pra vocês que é a minha impressorinha da Peripage. Ai, tô apaixonada. Então se ligue aí que depois da vinheta a gente vai abrir juntos. Primeiro de tudo, se você curte esse tipo de conteúdo já aproveita, se inscreve no canal, deixa teu like e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Bom, a Peripage é uma marca de impressoras térmicas e na verdade eu fui conhecer a Peripage quando a galera do Clube de Leitura da Ju, que é o meu Clube de Leitura, se você quiser participar. Fica ligado nas minhas redes sociais que eu sempre coloco nos stories quando as inscrições estão abertas. E aí a galera falou, Ju, quando que tu vai fazer um review da Peripage? Que é essa impressorinha aqui. E eu falei pra eles que eu nunca faria um review. E por quê? Essa é uma impressora térmica. E na verdade, as impressoras térmicas, o que que acontece, né? Quando você imprime, é o mesmo estilo daquela impressora do Pão Fiscal. Ela também é uma impressora térmica. A impressão, ela sai com o tempo. E aquele papel, aquele tipo de material não é reciclado. Então eu já fiquei assim, cara, eu nunca vou fazer isso porque eu sou eco chata mesmo. Então eu acho que isso vai contra tudo que eu prego. Mas eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha. E eu fui atrás e fui pesquisar e eu descobri que a Peripage é uma marca que a impressão, ela dura 20 anos. Se você cuidar. Eu pensei, a Instax Minilink, tô apontando pra lá porque eu tô vendo minhas fotinhos ficam lá. A Minilink também, se você não tomar os devidos cuidados, a impressão pode, enfim, perder cor, pode acabar sumindo. Então aqui na Peripage é a mesma coisa. Aí eu pensei, tá, fui convencida então. Realmente o papel não é reciclado, mas se eu cuidar, vai durar 20 anos. Então eu acho que tá legal. Aí, comprei a Peripage. E, gente, foi bem difícil, assim, porque eu pesquisei em vários sites. No Brasil tava bem mais caro, então fui correndo pra Shopee. E vou deixar o link aqui pra vocês porque essa foi a mais barata que eu achei. Tem de todas as opções de cores. E é muito importante vocês ficarem ligados na hora da compra, tá? Porque essa que eu comprei, ó, é de 304 dpi. Ou seja, a impressão dela é em HD. Tem algumas que, eu não lembro o valor exato, mas é 200 e poucos dpi, se eu não me engano. Se eu estiver falando errado, vou botar aqui na descrição, no vídeo. Então a qualidade da impressão é bem inferior. Então essa daqui, ela acaba sendo um pouco mais cara, mas a qualidade é bem melhor. E tudo isso é fruto de pesquisa, tá? Eu pesquisei muito pra comprar essa impressorinha. E o legal na Shopee é que você consegue parcelar em várias vezes sem juros, que foi o que eu fiz. Então eu achei que foi uma compra bem interessante. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês também. O que eu comprei foi de um outro vendedor, que foram os papeizinhos. Esses aqui eu comprei, olha só que bonitinhos. Eles são bem pequenininhos. Eu comprei eles em adesivo, tá? Todos eles são originais da marca Peripage. E o que que acontece? A Peripage, ela produz diversos tipos de adesivos. Então tem etiqueta, aliás, diversos tipos de refil, né? Então tem adesivo, tem etiqueta, tem colorido e tem o branco. Então ela já vem com o branco aqui dentro. E eu comprei três adesivos. Porque assim, vou ser bem sincera pra vocês. O objetivo dessa impressorinha aqui, pra mim, é decorar meu caderno de leituras, o meu planner. Então comprei com esse objetivo. Então acho que faz mais sentido comprar o rolinho de adesivo. Então comprei esses três aqui. Era um pacote, né? Vinha um dos três, ficava mais baratinho. E o frete era gratuito também se levasse os três. Então comprei esses três aqui. E vamos ver como é que funciona, né, gente? Eu não sei. Inclusive, deixa eu falar isso pra vocês. A Peripage, hoje a gente vai fazer um unboxing dela. Já falei pra caramba aqui, né? Hoje a gente vai fazer um unboxing dela. E aí eu vou testar ela durante um tempo. E pra vocês, vai aparecer na próxima semana. Então na semana que vem vai rolar review. Mas pra mim, vai passar aí umas quase três semanas, tá? Porque eu quero testar ela bem. Pegar manha pra depois vir aqui e conversar tudinho sobre ela com vocês. Porque eu acho que review é algo mais detalhado, né? Então hoje a gente só vai abrir e apreciar essa fofurinha aqui. Primeiro que é essa fofura. Tem formatinho de urso. Se vocês comprarem na loja oficial aqui do Brasil, não vai ter essa cor, tá? Essa cor só tem no link que eu mandei aqui pra vocês na descrição do vídeo. E claro que se vocês comprarem pelo meu link, vocês me ajudam com uma pequena comissão. Mas eu realmente escolhi comprar na Shopee pelo preço e também pela cor, gente. Porque, tá, eu vou mostrar pra vocês. Na caixa aqui não dava de ver, né? No visor tava branquinho só. Mas eu escolhi essa corzinha aqui. Olha que fofura, cara. Primeiro que... Ai, ai. Primeiro nada. Vamos mostrar aqui pra vocês. Chega de enrolar, Juliane. Olha só. Então, na caixinha vem a impressorinha. Gente, olha que fofura. Fofura, ó. Aqui tá escrito peripade. Isso aqui é só um detalhe. Achei que era um botão. Não é? É só um detalhe do ursinho. Aqui em cima tem o botãozinho, que acredito que seja o botão de liga e desliga. E aqui, então, tem aonde vai sair o papel. Na caixinha também vem, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vem o cabo USB pra carregar. E aí, vem o manual. Deixa eu pegar aqui o manual. Saiu. Vem o manualzinho, ó. Caixinha bem legal, bem rígida. Parece caixinha de celular, sabe? Deixa eu ver se tem em português. Ah, tem. Tem em português. E ele dá todas as instruções. Ah, legal. Pra conectar é via Bluetooth. É só baixar o aplicativo e conectar, na verdade. Bem simplesinho. Bem similar ao da Instax Minilink. Mas claro que no review eu vou mostrar tudo isso pra vocês, né? Agora eu não vou conseguir fazer, porque... Acho que vai ser um pouco complicado. Hoje é só um vídeo de unboxing. Mas vamos lá, ó. Pra ligar, vai apertar aqui esse botão aqui, ó. Não, acho que tem que deixar pressionado. Isso, ó. Deixa pressionadinho. Já ficou verdinha. Quer dizer, então, que ela está carregada. Será que vai dar certo? Vou tentar instalar ela aqui no meu celular rapidinho. E eu já volto pra gente, pelo menos, fazer um testezinho. É bem simples mesmo. É só baixar o aplicativo e fazer ali todas as instruções. O próprio aplicativo vai te ensinando. Então, é só você conectar o seu Bluetooth. Conecta a impressorinha. É muito simples. E aqui na interface do aplicativo, você consegue... Gente, primeira vez que eu estou vendo. Então, né? Relevem se eu estiver falando alguma bobagem. Mas você consegue escanear texto, imprimir fotos, imagens, etiquetas. E, pelo que eu vi, tem alguns desenhos já que vêm aqui direto da Peripage. Deixa eu ver aqui. Só pra gente fazer um testezinho. Deixa eu botar aqui. Vou botar um próprio desenho deles pra gente ver qual é. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vocês estão vendo? Aqui já tem uns adesivinhos pré-definidos. Escolhi o urso. Vou diminuir ele pra ele aparecer aqui. Tudo. Ó, então aqui tá o ursinho escolhido. Vamos testar, ver como é que vai sair. Cliquei lá em cima e imprimi. Vamos ver. Vai lá. Ó, tá saindo, gente. Ai, que legal. Tô gostando. Ai, que fofo. Olha só. Ai, adorei. Adorei. Daí depois é só fazer assim, né? É, cortou meio zoado. Mas depois a gente passa a tesourinha. Ai, que legal. E daí, quando for no adesivo, aí vai sair adesivo. Deixa eu ver se tá dando foco aqui. Tá, né? Ai, eu adorei. Caramba, eu vou decorar muito meu planilho com isso aqui. Vou botar um flock. Pra quem apoia meu trabalho lá no Catarse, no mês de março, os apoiadores receberam adesivinhos de flocks, que fui eu mesma que fiz. Então, eu vou pegar um desses adesivos aqui de flocks e vou imprimir pra gente ver qual é. Ó. Vamos ver se aqui... Vou botar pra imprimir aqui, ó. O flocks segurando a sandália. Ah, uma coisa importante, né? Vocês estão vendo que a sandália aqui é azul, mas a Peripage só imprime em preto, tá? Então, não sai colorido. O que dá pra fazer é comprar o papel colorido, mas a impressão vai ser sempre preta. Vamos ver então... Ai, gente, que delícia isso aqui. Já vi que eu vou querer sair imprimindo tudo. Olha só que maneiro! O meu próprio flock. Ai, amei! Ai, amei, cara! Vai dar super pra decorar meu planilho com isso. Principalmente com papel adesivo. Não, e fora aqui... Que coisa mais linda, né? Olha que coisa mais linda. Ela é bem pequenininha, tá? Deixa eu tentar comparar com o meu celular. Pra vocês terem uma ideia de tamanho. Olha como é pequenininha. Ai, demais esse wallpaper aqui da Cintia, né? Bom, enfim... Ela é bem baby. Bem pequenininha. Eu amei. Tô bem curiosa pra testar. Eu ainda não sei como é que faz pra trocar filme. Então, depois eu vou ver como é que acontece. Pra colocar o filme. E aí, no próximo vídeo de review, eu conto tudo pra vocês. Eu explico direitinho como que faz. Hoje mesmo era só pra gente conversar um pouquinho. Que eu... Ai, eu queria muito compartilhar com vocês essa compra que eu esperei. Tanto pra fazer e... Enfim, demorou um mês e meio aí pra chegar aqui em casa. Então, tô super, super, super empolgada. Quero descobrir como é que faz pra trocar. Quero ver se tem o... O mesmo problema da Minilink, né? Porque na Minilink você não pode... Colocou o filme, não pode mais tirar, senão queima. Eu acredito que nesse aqui não. Então, já quero tirar esse e já quero botar os adesivos. Ai, tô ansiosa. Vocês curtiram essa Peary Page lindíssima? Não tem como não curtir, né? Maravilhosa, maravilhosa. Então, me aguardem que na próxima semana eu volto aqui com um review bem completinho pra vocês. Mas já posso dizer que eu amei. Porque essas duas impressões aqui que eu fiz sem nem entender nada da câmera, olha só. Que fofura, é? Eu já amei. Tô doida pra decorar meu planner. Vou testar muito, muito, muito. E em breve eu volto aqui pra contar tudinho pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um super beijo. Não esquece do like. E até a próxima. Tchau! 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 Tchau!